Boa tarde pessoal, estamos aqui de volta com a inspiração do dia. Hoje eu não vou aparecer no vídeo, esta aqui na verdade é a visão que nós temos da minha sala, dentro da Aromalife, é a rua, a rua Conde de Irajá, onde nós nos encontramos. E a inspiração ela vem de dois dias, na verdade que eu ando usando muito, dois olhinhos essenciais que são maravilhosos e tem me dado um bom humor que eu necessito para tocar os negócios. Tenho pensado muito nesse negócio de ser empresário e eu, de vez em quando eu brinco, falo assim, quer dar um conselho para um inimigo seu? Fale para ele ser empresário. Brincadeira, mas é verdade, na verdade ser empresário, micro empresário no Brasil é uma tortura. e, mas assim, se ele for muito teu amigo, você pode falar, né, se um empresário for teu amigo, você pode falar para ele, para que ele sofra um pouco menos, para ele usar olhos essenciais, né. Na verdade, os olhos me ajudam muito nessa caminhada, nessa missão e os olhos que têm me inspirado esses dias, que têm me dado muita alegria, muito bom humor, são os olhos de mandarina, mandarina vermelha, mas especificamente da terra-flor, e o de pimenta rosa, também da terra-flor, que são olhos maravilhosos, que eu tenho gostado muito, têm me dado muito bom humor. Mas, na verdade, por que eu estou filmando aqui? Vou falar da minha maior inspiração da minha vida, que é o que? É o meu filho chegando na escola. Oi, filho, tudo bem? Essa é a maior visão que eu posso ter, né, meio que preocupada em ele estar chegando. Então, ele, na verdade, é a minha maior inspiração para eu fazer tudo. Sim, estou gravando, filho. Que vai para o vídeo, tá? Então, essa é a minha maior inspiração, minha vida, e é por ele que eu faço tudo nessa vida, tá? É o filhão que eu amo e no qual eu me inspiro para fazer tudo que eu faço, tá bom? Então, boa tarde para vocês, usem muito mandarina vermelha e pimenta rosa. E eu vejo vocês em breve aqui, em mais uma inspiração do dia.